O PMS tem um significado muito especial, porque esta UPS é a primeira, e já realizámos dezenas em vários continentes, em que o tema da cultura é o tema central e que trouxemos realmente como nunca um conjunto maravilhoso de ativistas da área da cultura, da arte, do grafite, do breakdance, dos funks, de todas, a luta da arte pública nas nossas cidades, do teatro, do teatro de rua e de todos aqueles que fazem da cultura, não apenas o domínio do simbólico, o domínio da arte, mas que estão conscientes que também quando falamos da cultura falamos de economia política, falamos de um projeto de país, porque nós não podemos ter uma cultura livre, independente, crítica, num país dominado pelo agronegócio, pela mineração e pela destruição do nosso país e do nosso planeta. Portanto, a cultura aqui é um grito muito forte, no sentido de nos revoltarmos contra um pensamento único e um modo de desenvolvimento, que realmente não é um desenvolvimento, é da destruição das populações, da expulsão dos camponeses, quilombolas e indígenas, e que nos vai levar até ao final a cultura, está a assumir o lugar central neste país, porque não quer ficar confinada àquilo a que a modernidade ocidental condenou a cultura. A cultura é um espaço à parte que não tem nada a ver com a política e que não tem nada a ver com a economia. Não. O PMS está a demonstrar que a cultura tem a ver com a economia, tem a ver com a política, a política de alto nível e a discussão económica de alto nível, só que muito para além daquilo que os economistas e os políticos pensam. É isto. Portanto, o PMS está a través do port território. Portanto, a cultura de alto nível e aunião de tudo, noям de tudo, só que muitoumbira reFIM. Legenda Adriana Zanotto